Aqui outro! É esse! Fala galera! Os alarmes de incêndio estão tocando. Eu não sei o que aconteceu, eu tô até com esse fone aqui, para bloquear o barulho, porque tá insuportável. Todos lá em cima estão tocando, todos. Tampa o ouvido da Minnie. Esta noite fomos acordados com alarme de incêndio aqui em casa. Era uma hora da manhã, né Cláudia? E aí eu saí, e não tinha nada. Não tinha fumaça, não tinha nada. E eu fui ver, depois eu fui procurar um vídeo na internet e falou que precisava trocar as pilhas, porque ele dá uma pitada e quando um apita, o outro apita e todos começam a pitar. Então eu tive que comprar pilhas novas e eu vou ter que trocar agora. Mas não quer parar? Tá demorando muito, né? Dessa vez tá demorando, porque ele toca, tava tocando, parava. Tocava duas vezes, parava. Agora toca três, para. Toca quatro, para e acertado. Eu preciso dar um jeito de desligar, porque esses alarmes, eles são por bateria e ao mesmo tempo por fio de eletricidade. E se eu não desligar, é capaz de aparecer até bombeiro aqui. Esse aparelhinho é o que faz todo esse barulho. Eu já tirei o fio dele, que vai aqui atrás, ó. Aqui atrás vai um fio de eletricidade, só que ao mesmo tempo ele... Eita, tá tocando outra. Ao mesmo tempo, ó, ele tem uma pilha que vai aqui. Ou seja, mesmo eu desligando o disjuntor, eles estão tocando, mas pela pilha agora. Eu tenho que tirar a pilha e a eletricidade, porque depois eu tenho que trocar todas as pilhas. Agora vamos subir e vamos atrás de outro. Tá pitando aqui no quarto, ó. Opa! Ficou com vergonha que me viu. Primeiramente a gente confere se o disjuntor desligou mesmo, ó. Desligou. A luz não está funcionando. E agora a gente sobe. Eita! Meu ouvido! Ai! Para, para, para. Aham! Desarmei você, bonitinho. Escutou ele? Foi... E agora é isso, ó. Tira. E olha o que tem ali. Fios. Bora para o próximo. Agora, aqui. Ó a pilha aqui. Hum! Eu tô deixando ele sempre perto, ó. Pra eu saber qual é qual. Eu tirei esse daqui, então eu deixei ele aqui no chão. E agora vamos para o próximo. Pronto. Tudo retirado. Dez no total. Deixei tudo perto, ó. Um aqui. Outro aqui. Para eu não esquecer, né, onde vai cada um. Ó, esse vai aqui em cima. Depois aqui em cima tem outro. Eu deixei aqui embaixo. Eita! Algum apitou de novo. E tem outro aqui. E lá embaixo, ó. No andar de baixo, eu já tinha tirado dois de madrugada. Como a gente acordou uma hora da manhã com o barulho, todos apitando ao mesmo tempo. Eu já fiz isso nos dois lá de baixo. Porque tinha um no nosso quarto, insuportável o barulho. E outro do outro lado da porta do nosso quarto. Ou seja, por quarto tem dois. Sempre tem um dentro e um fora. Tipo esse daqui, ó. Todos os quartos são assim, ó. Tem um dentro do quarto, aí você passa pela porta. E fora da porta tem outro. Por isso, tem dez na casa toda. Dez aparelhos. São dois por quarto. Depois tem também um aqui na... Assim que acaba de descer a escada. Nos pontos principais, né, que é o sinal de alerta. Ele precisa chegar principalmente nos quartos. Se a pessoa tá dormindo, ela precisa saber se tem um incêndio, fumaço, alguma coisa acontecendo. O único lugar que não tem é na cozinha. E vocês sabem por quê, né? Imagina se tá cozinhando. Eita, Minnie. Minnie? Minnie? Tá tudo bem? Como eu ia dizendo, na cozinha não tem. Porque se você tá cozinhando e sai fumaça, imagina o alarme tocando toda hora. Gente, não tem internet. Mas eu tenho uma pergunta. O quê? Dá pra jogar Playstation menos... Jogar offline? Ah, offline dá. Ah, então eu vou jogar de Roblox. Eu queria jogar Roblox. Roblox precisa de internet, Laura. Você vai ler o livro? Eu já leu. Ah, você já leu? Eu vou lavar a louça. Vai o quê? Lavar a louça. Vai lavar a louça enquanto isso? Ok. Ontem foi sua vez, Marcos? É, sim. Ok. E agora chegou a hora de trocar todas as baterias. Eu comprei essas 12, que eu preciso de 10, né? E vai sobrar duas. Vamos ter que trocar todas e resetar todos os aparelhos. Pra resetar, eu tava vendo no YouTube. O YouTube serve pra muitas coisas, né? Não só pra entretenimento. No YouTube você aprende a mexer em alarmes de incêndio também. Fala pra segurar 30 segundos esse botão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. E mais 3 segundos pra garantir. A gente lembrou de um detalhe que eu tive que cortar a luz. Então mesmo que não tenha internet, não tem nem luz. Então o Marcos vai jogar um pouco de tablet. Você já leu também, né? Uhum. Ok. Ó, aqui não tem luz. Eu tive que tirar, ele ia jogar ali no PC. Mas tá sem luz, porque eu tive que tirar a luz de tudo. E a Laura? Tudo bem aí, Laura? Aqui em casa todas as manhãs, quando a gente acorda, as crianças têm umas mini tarefas. Então começa arrumando a cama. Aí depois tomar café. Depois tem que escovar o dente. Aí caiu uma bateria aí, né? Aí escova os dentes. Aí tem leitura. Tem piano também. Praticar piano mais ou menos uns 15, 20 minutos. E a louça, um dia, um lava a louça do café da manhã. E no outro dia, o outro lava a louça do café da manhã. Aí quando eles terminam tudo, aí eles vão brincar. Ou podem brincar de alguma coisa. Ou podem jogar. Ou podem brincar de videogame. O que eles quiserem. Rotina de férias, né Marcos? Uhum. Essa daqui que caiu? É. Thank you. Porque se a gente não cria essas mini rotinas, mesmo de férias, eles, por eles, acordariam já tipo de pijama, nem lavar o rosto e já sai para jogar, para fazer outras coisas. E não é legal, né? Ficar já com a cara no eletrônico assim que acorda. Então tem essas mini tarefinhas no começo do dia, para depois ficar livre para brincar. O básico, não é mesmo? Para que depois eles se tornem adultos responsáveis? Legais? Qual seria a palavra para definir? Sensatos? Felizes? Não sei. Mas espero que traga benefícios. E agora vamos continuar com a nossa saga de alarmes. Agora eu preciso colocar os 10 alarmes. E essa etapa é a mesma coisa. O que eu fiz até agora para tirar todos, eu vou ter que fazer ao contrário para colocar. Eu vou primeiro colocar ele na parede, resetar cada um, colocar o fio, né? De eletricidade no teto. E por último, a bateria. Primeiro tem que colocar o fio e depois a bateria, porque senão ele já começa gastando a bateria sem estar com o fio conectado. No vídeo que eu assisti no YouTube, falava que a gente precisava assoprar com um mini soprador para tirar um pouco do pó. Como eu não tenho soprador, eu vou assoprar com a boca e tomar cuidado para não sair nenhuma saliva, né? Óbvio. Cláudia. Precisei de você. Vou tomar banho. Mas não preciso mais. Ah, não tô aqui, ó. Tô brincando. E aí, tá dando certo? Já instalei alguns aí, ó. Esse aqui já tá reinstalado. Esse negócio que tá aberto é onde? Põe a pilha? É, isso vai no final, quando já depois colocar luz, tudo aí entra a pilha. Entendi. E agora? Tá tudo desligado. E agora rezemos. Não tá pitando porque tá tudo desligado. É. Ah, tá. Agora rezemos para ver se vai funcionar. Luz de baixo também você já fez? Não. Ah, tá. Eu te ajudo agora. Moralmente? É, né? Não sei. Tive uma ideia, Cláudia. Você pode me ajudar a gravar, então. Eu sou o quê? Eu sou tripé? Tripé não. Você é a câmera girl. Tripé eu já tenho, né, Cláudia? Pera, aqui, 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 aqui. Ih, sentinho. Não, tá desligado, eu conferi. Aqui, agora a gente tem que colocar aqui, ó, e fazer um clink, tipo, e empurrar. Aí até fazer o clank. Você fez tudo aquilo lá que falaram nos vídeos lá? Fiz, até assoprei. Aí, foi. Vou vir aqui, puxar aqui, e coloca aqui. Aí, boa. Pronto. E já rezetei. Mas falta pilha, né? Yes. E agora, o andar de baixo? Agora, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. O quarto das crianças. Por aqui. Falta mais um. Eu tenho que ser de plantão. Seria profissional, hein, Cláudia? É, seria profissional. Aê, próximo. Ah, é aqui. Eu achei que era no quarto da Laura. Temos um eletricista, Laura. Particular. Tá difícil? Esse vai aqui. Próximo. Próximo tá logo aqui, ó. Já resetei pra você, ó. Já fiquei com o dedinho aqui no botão, ó. Mais de 30 segundos, ó. Obrigado. Agora, vem aqui, a Splint Flot. Muito rápido. Aê, tá vendo? O que é isso? Tá vendo como eu sou uma boa ajudante? Também ajudei a resetar e adiantar o trabalho. Próximo andar. Esse andar já foi. Vamos. Ei, Gamer. Em breve terás a internet. Com certeza. Peraí que eu esqueci as baterias aqui, Claudio. Vamos. Esse, ó, sou uma boa ajudante. Eu, meu eletricista. Eu não queria deixar esse andar já todas aqui, né? É, você tem que deixar a quantidade de pilha já equivalente a... Embaixo acho que é só três. Aqui acho que tem que deixar mais pilha do que... Lá embaixo. Gente, por favor, não mexam nessas baterias, ok? Temos um eletricista, Laura. Preciso ajudá-lo. Perto da cozinha não tem, né? Não, é por causa da... A fumaça da comida? A fumaça é... Foi. Mais um, faltam dois. Próximo. Vamos para o quarto... Não, corredor agora. Temos vários. Perto da cozinha não pode. Eu ia falar, acende a luz. Eu ia falar, acende a luz. É. Já resetei esse daí também, tá? Ah, show. Vou ajudar também, Minnie? Você vai ajudar? Todo mundo é ajudante? Ninguém quer saber de barulho, né, Minnie? Eu não quero saber desse barulho porque incomoda. Não é, gordo? Esse barulho incomoda, gente. Que coisa, fica pitando na sua orelha, né? Fica pitando esse barulhinho. E fica pitando. Aí eu fico nervosa, eu fico estressada também. Fico estressadinha. Eu fico estressadinha. Para logo com esse barulho. Arruma logo isso. Arruma logo. Senão eu vou ficar muito nervosa. Não vou ficar nervosa. Vou ficar nervosa. Eu vou manter todo mundo. Vou manter todo mundo. Todo mundo. Último, Cláudia. Eu tô emocionada. Ai, finalmente. Eu espero que funcione. Esse é o do nosso quarto. Bora finalizar esse e depois... Esse é o principal, né, Cláudia? Ai, esse daí... Que é o que acordou a gente de madrugada. Pelo amor de Deus. Uma hora da manhã esse negócio pitando na nossa orelha. E aí, confere aí a luz, Cláudia, se tá... Não, tá desligado, tá? Tá desligado? Tá, tá. Espera aí, Tio. Todos... É que são vários aqui, porque tem as luzes do abajur. Então todos... Não temos luz, todos desligados. Eu acho que ele vai apitar, por quê? Ai, gente. Assim que ligar a luz, ele tá sem bateria. Então ele apita por não ter bateria, talvez. Mas só um pi. Então tampem os ouvidos. Mas só um pi, não é aquele que pode ficar pitando toda hora. Esse você resetou, né? Resetei. Deixa eu pensar. Se eu coloco a bateria sem a luz, vai gastar bateria um pouco. Mas se eu coloco a luz sem a bateria, ele vai apitar um pouco. O que você prefere, Cláudia? Que ele apite um pouco ou que gaste um pouco de bateria? Apite um pouco. Ok. Então agora a gente faz o quê? Tem que ligar lá agora todos os disjuntores? Agora acho que é rezar, né? Sim. Ó, escutei um pi. Ó, escutei dois. Escutei três. É sério? Não, escutei três avisos. Ah, por favor. Qual apitou? Eu que te pergunto. Tu que ligou o disjuntor. Ó, já apitou e parou. Sim, só fez um pi, pi e parou. Ah, então foi um aleatório. Vou colocar... Pronto, agora eu vou ficar caçando o aparelho que apita. É de baixo ou de cima? Não, acho que é de cima. Voltou a luz aí? E a internet não, né? Ó, aqui, aqui. Escutei esse, escutei esse. Aqui, ó. Pois pra mim foi aqui. É. Ó, agora tá... Eu vou colocar em tudo logo. Tá em tudo, tudo, tudo. Mas aí, se pôr a pilha, não pode apitar. Tá apitando porque não tem pilha. Cadê essa? É. Vou começar por essa. Ai, meu Deus. Estamos numa missão. Espera, Marcos. Uma missão importante, Marcos. Mas você não sou parte disso. Eu tô jogando Dragon Ball. Você é parte disso sim, Marcos. Se isso aqui não funcionar, você vai ficar sem Dragon Ball. Esse trabalho que... Ai, apitou. Uma pergunta. Pera aí, meu amor. Pera, pera. Daqui a pouco a pergunta. Pera. Pera. Pai tá numa missão. Porque agora o pai precisa colocar... Onde? Aqui, ó. Apitou? Meu Deus. Vai colocar em tudo. Mas você deixou ali o do corredor ali também, ó. Foi. Ali o da entrada do estúdio. E o da entrada ali do estúdio? Esqueci. Aqui vai o outro. Opa. Esse apitou ou foi você? Eu que apitei. Falta ali, ó. Aquele aparelho ali, ó. Tá apitando lá embaixo agora. Ixi. Tô escutando lá embaixo. É, lá embaixo. Não é aqui em cima. Vai. Não vai colocar a pilha ao contrário, hein? Não tem como ele não fecha. Não? Senão não fecha. Ah. Por favor. Hora da verdade. E essa luz aí, como é que tá? Tá aprovado. Próximo. Está piscando. Ixi. Mas tá... E tá apitando, né? É. Já coloca a pilha e reseta com ele. Coloca a pilha e sai correndo. Não. Coloca a pilha e reseta, igual você fez no estúdio. No estúdio, não. É no cinema. Ó, piscando. Vai, agora reseta. Oi? Vermelho. Vai apitar. Ana, vou segurar de novo. Yes. Verde. Verde fixo. Plim. Tô falando. Depois de você arrumar uns 10 aparelhos, aí você vai pegar o jeito. Aparelho, check. Mas é a minha orelha, não check. Tá assim, Laura? Deslike. Lembra quando você falava like, deslike? O barulho é ruim, né? Muito. Vamos ver. Eu tomei um susto lá no estúdio. Tomou susto? É porque o outro aparelho aqui não tava com a luz fixa. E aí a luz ficou vermelha porque o papai tá resetando. Aí depois apita todos. Por isso que vocês tomaram um susto. Mas o papai tá fixo. Ah, o papai agora, ó. Já conseguiu fazer mais um no barco do marco. Mais um fixo. Então agora é só... O tal de cima completo. Agora só falta lá embaixo, então. Yeah. Ai, que orgulho. Preparada para o Jiu-Jitsu Samoara. Marcos. O que você queria perguntar a hora que a gente tava instalando os alarmes? Como eu sou parte dessa situação se vocês estão no alarme e eu tô jogando Dragon Ball? Essa era a pergunta? É. Tipo, isso ali é realmente uma diferença. Você faz parte da situação porque você dependia da luz e da internet. Como assim? Eu precisava terminar o trabalho pra você poder jogar, lembra ou não? É, mas a luz já tava ligada. Não, tava não. Tava sim, eu tava jogando. A coisa que a gente não pegou ainda é a nossa faixa nova. É o quê? Não pegou a faixa? É. É verdade, vocês fizeram o teste e nada de faixa. Eu acho que vai ser em agosto. Eu acho. Agosto, a mãe te falou que era seis dias. Seis dias? Seis dias, Cláudia. Não, eu falei assim que existia duas situações. Ou fazia o teste e se fosse aprovado poderia pegar a faixa. Mas que acho que no final de agosto parece que ia ter a celebração, a cerimônia lá pra pegar oficialmente a faixa. Então eu pegava antes ou pegava a faixa na cerimônia, né? Mas o que é isso de seis dias? Não, não era seis dias não, senhorita. Era assim. Mas é porque a Larissa tava de férias, aí eu precisava conversar com ela e eu não sabia quantos dias faltavam. Acho que ela deve ter imaginado esse tal seis dias. Será que a mãe não falou 60 dias, Laura, e você confundiu? Ela falou seis pra mim. Ela era um seis com zero, Laura? Pode dizer seis. Não, é só um seis. Ou 66, ou 96, em 2026. Ou seis. Eita, agora é a hora da luta. A Laura tá aqui, em cima, e o Marcos tá ali embaixo. E aí, Laura tá por cima. E Laura cai na guarda. Tenta tirar uma perna, a perna é esquerda. A cabarela abriu a guarda. Passou, passou. E... Side control. Conseguiu montar. O Marcos tá passando sufoco. O Marcos tá passando sufoco. Laura vai finalizar. Conseguiu virar. Eita, a Laura tá tentando um Kimura, mas ela é muito forte. Oh my gosh. E tomou um sweep. Laura vai por baixo. Laura entra na guarda e consegue se livrar. O Marcos continua sofrendo. Eita, abriu. Eita, o Marcos foi no single leg. E levou pro chão. Ih, caiu no mata-leão. Não, não caiu no mata-leão, não. Caiu no seatbelt. Passou no cinto. Eita, tentou um... O Sotogari misturado. Misturado, side control. Montou. O Marcos conseguiu o mount agora. Ih, tomou um sweep de novo, foi pra baixo. Game over. Vamos ver a Laura agora aqui. A Laura continua no sufoco. Ó, o coach falou grip, Laura. Fechou a guarda de novo. Boa. Tá sobrevivendo. Porque a companheira da Laura que tá treinando hoje é muito forte. A Laura tá só tentando sobreviver. E o Marcos? Conseguiu montar de novo. O Marcos tá no mount ali, ó. Agora ele tá buscando a finalização. Tá pensando o que que vai fazer. Ih, tomou um sweep de novo. Ui. Tá tentando. E a Laura sofrendo. A Laura toma uma multada agora. Fuiu, fuuu. Tempo. E aí, sobreviveu? Mais. Como você sobreviveu? Mentira que saiu sua faixa, Laura. Isso é impossível. Esse é o melhor nó do mundo. A senhora saiu? Não. Vem aqui que eu vou amarrar. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô